Olha aí garotos de ouro, que homenagem, vocês que são lindas, poderosas, necessárias Mas tem uma pessoa que é linda também, é, ela trouxe para o garotos de ouro o primeiro disco de ouro, acreditem E a gente quer dividir essa emoção com o grande mentor dos garotos de ouro Ayrton Machado, receba o nosso carinho e o carinho da China, a véia dos garotos de ouro Palma da mão, simbora galerinha! Trabalho a semana inteira numa xanga que arrumei, pra depois gastar na barra tudo que eu arrecadei Mas não importa quando gasto, eu sou feliz e na semana que vem O que é que eu faço, meu povo? Chora não paixão, não chora, me assina a véia, não chora Não chora, me desculpe se eu te esmolendo a minha espora Não chora, me assina a véia, não chora Não chora, me desculpe se eu te esmolendo a minha espora Não chora, me assina a véia, não chora Tem coce da cabeça no meu ombro, e esse bagão velho tem consola Ai, eu adoro quando a China, a véia me dá um tapinha Um beijinho, um tapinha, um tapinha, um beijinho Beijinho, tapinha, tapinha, beijinho, beijinho Tapinha, 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 de amor não dói Bate, nega véia Mais um sucesso, garotozinho Ai, nega véia, me bate que eu me apaixono Vem, nega véia, me bate que eu me apaixono Ai, nega véia, quando cutuco por baixo No meu estilo de baixo, sabe que eu sou teu dono Ai, nega véia, me bate que eu me apaixono Vem, nega véia, me bate que eu me apaixono Ai, nega véia, quando cutuco por baixo No meu estilo de baixo Sabe que eu sou teu dono Ô, nega, velho Eu tô bem louco por essa mulher A danada me incomoda, me bota a fazer o que quer Vai me tratando com amor e com carinho Me dando beijo na boca e me chamando de vitinho Eu tô gostando de levar tuas porrada Quase toda madrugada quando eu vou te cutucar Eu tô gostando de ficar todo esfolado Com o corpo arrebentado de tanto beijo de ar Ai, nega, velha, me bate que eu me apaixono Vem, nega, velha, me bate que eu me apaixono Ai, nega, velha, quando eu cutuco por baixo No meu estilo de baixo, tu sabe que eu sou teu dono Ai, nega, velha, me bate que eu me apaixono Vem, nega, velha, me bate que eu me apaixono Ai, nega, velha, quando eu cutuco por baixo No meu estilo de baixo, tu sabe que eu sou teu dono Segura na palma da mão, vai, vai, vai E aí, garotos de ouro, vamos chegar pertinho dessa moleirada pra dar aquela cutucazinha Chega mais, assim ó, vai Eu te cutuco por baixo e tu requebra por cima Eu te cutuco por baixo e tu remexe por cima Eu te cutuco por baixo e tu requebra por cima Vem, nega véia, me bate que eu me apaixono Vem, nega véia, me bate que eu me apaixono Ai, nega véia, quando eu cutuco por baixo no meu estilo demais, tu sabe que eu sou teu dono Ai, nega véia, me bate que eu me apaixono Ai, nega véia, me bate que eu me apaixono Ai, nega véia, quando eu cutuco por baixo no meu estilo demais, tu sabe que eu sou teu dono Sacode, menino! E aí, nega véia, me bate que eu me apaixono E aí, nega véia, me bate que eu me apaixono